Chega o momento de encaminharmos as nossas decisões político-eleitorais de forma justa, de forma correta. Nosso país vive uma das crises mais graves da sua história, que podem se desdobrar em muito desemprego, perdas de direito, de direitos dos trabalhadores, direitos sociais, direitos culturais, direitos religiosos, direito a tudo e principalmente perdemos a nossa água doce, a nossa Amazônia, o nosso petróleo, o nosso pré-sal, os nossos minerais todos, que são visados pelos grupos que acumulam riquezas e poder, principalmente a partir dos Estados Unidos, já que são escorraçados da Ásia, onde não tem mais espaço porque esse mundo multipolar se fortalece cada vez mais e se liberta dos Estados Unidos, então eles vêm para cá. o risco de, depois das eleições, de termos um impasse terrível com a marca do ódio dominando é imenso. Então é a hora de decidirmos, é a hora de tomarmos o caminho certo, avaliarmos direito, os discursos que fazem e tomarmos a decisão que pode ajudar nosso país. Eu tomo a minha, já desde muito cedo, refletida, pensada, pesquisada, criticada, avaliada, principalmente coletivamente. E compartilho com vocês e convido vocês a pensarem nisso. A minha opção, a minha decisão é pela chapa Haddad e Manu. A chapa apoiada pelo ex-presidente Lula, que é preso injustamente, sem provas, sem acusação que comprove, uma acusação sequer que comprove materialmente que ele cometeu algum crime. Preso porque ele interessa ao Brasil, interessa ao povo brasileiro, o povo brasileiro, interessa por ele e vê nele a saída para o nosso país. Vê nele a inclusão, vê nele a emancipação dos pobres e dos miseráveis. É por isso que Lula está preso. Então eu apoio a chapa abençoada por ele, a chapa escolhida por ele, que é Haddad e Manu. Vejo nessa chapa a possibilidade de reunir todos os que amam este povo. país e querem a sua redenção e que o país não caia nos braços do fascismo, do ódio e do risco de guerra civil. Que resgate as nossas instituições todas, mas principalmente caminhando pelas organizações populares, pelos congressos e organizações populares que englobam os movimentos sociais, lançando raízes aí para que o povo participe da construção de um novo projeto para o país. Vejo nessa chapa a possibilidade de revocar todas as medidas e reformas neoliberais decretadas nos canalhas em torno do vampirão Michel Temer, do Congresso Nacional e também do Judiciário. Como também a possibilidade da convocação de uma constituinte exclusiva para limpar a nossa constituição de todos os entulhos praticados pelos golpistas para prejudicar o país e prejudicar o povo brasileiro. Como também a retomada de todas as estatais estratégicas para o nosso desenvolvimento, para a nossa soberania nacional que foram entregues para o capital internacional. Através dessa chapa, Haddad e Manu que vejam essa possibilidade. Como também a possibilidade do redirecionamento do projeto, de um projeto macroeconômico, de grande política econômica brasileira. Se relacionando com os blocos econômicos como o Mercosul, o BRICS, o CELAC, UNASUL, CONESUL, a ALBA, enfim, todos os blocos econômicos da América Latina para nos aproximarmos dos países para crescermos juntos. Porque ou crescemos juntos ou afundamos juntos debaixo das asas da águia do mal dos Estados Unidos. É o único jeito. Então eu vejo essa chapa como essa possibilidade de uma vez vitoriosa em caminhar o país nesta relação internacional fundamental para todos nós. Como também vejo na chapa Haddad e Manu a retomada de todos os programas sociais e políticas públicas voltados para o desenvolvimento tecnológico, a formação humana, científica, técnica e cultural, incluindo a todo o povo brasileiro, sem deixar ninguém de fora do desfrutamento dos produtos do trabalho, dos frutos do trabalho que o nosso povo produz. Como a revisão de todos os processos da Lava Jato, suas delações e condenações falsas, mentirosas, sem provas, com o afastamento da força-tarefa e dos juízes suspeitos de facciosidade, de tomada de partido pela direita para destruir o Brasil e se tornarem traidores da pátria. Vejo a possibilidade de que isso tudo seja revisto e que policiais federais, que integrantes do Ministério Público, juízes que traíram a pátria brasileira, destruindo empresas nacionais, promovendo desemprego, submetendo o país frágil debaixo dos interesses macroeconômicos e políticos dos assassinos dos Estados Unidos. É por isso que eu votarei na chapa Haddad Manu. E convido a vocês, dia 7, agora, colocarmos esta chapa no segundo turno e evitarmos que o país viva um desastre muito maior do que aquele que nós experimentamos amargamente nesse momento. Pensemos, viu? É a nossa hora agora. É a hora da decisão com a participação de cada um de nós. Nada de voto nulo, nada de voto em branco, nada de não íamos votar. É a hora de nós fazermos a nossa decisão e ajudarmos o nosso país a sair dessa e se tornar uma demonstração de bom senso, de inteligência e de consciência para o mundo inteiro. Abraços críticos e fraternos. Participe diretamente do nosso canal e curta este e todos os vídeos que aqui publicamos. Inscreva-se em nosso canal. É uma forma de participar também. Acione o sininho para receber as novidades e os novos vídeos que aqui postamos. Compartilhe, compartilhe, compartilhe com cada vez mais pessoas os nossos vídeos daqui e colabore. Olhe para esse banner aqui, copie o link que aparece e vá lá no nosso blog cartasprofeticas.org e faça a sua colaboração. Contribua com esse trabalho raro, com esse trabalho importante de análise das notícias e dos fatos obscurecidos para a maioria da opinião pública. Muito obrigado e o nosso abraço agradecido e carinhoso a cada um, a cada uma de vocês. Tchau, tchau, tchau.